A CIDADE NO BRASIL Alinhando a coluna, encaixando o quadril, eleve os braços, estenda no seu limite e exale, leve as mãos ao lado dos pés e inale, estenda a pérola à direita, postura do corredor, exalando, Adho Mukha Sanasana. Trabalhe o movimento das pernas para ajudar o alongamento, dando prioridade na coluna. Inalando para o uso da Mukha, mantendo o quadril encaixado para proteger a sua lombar, exale e estenda a coluna, alterne novamente a flexão dos joelhos, trabalhe principalmente a coluna para depois trabalhar o movimento das duas pernas. Cinco respirações, inale, leve a perna direita à frente. Inalando, exale, leve as duas pernas à frente, os dois pés paralelos, as mãos ao lado dos pés e inalando, estenda no alto. Inalando, alongue, novamente na exalação, desce, leve as mãos ao lado dos pés, pode flexionar os joelhos, aproximando coxas e abdômen. Na inalação, na inalação, perna esquerda atrás, respire profundo, apoie as mãos, encaixou escápulas, alongou a coluna. Observe que os joelhos podem ficar longamente flexionados, a prioridade do alongamento inicial é a coluna. Cinco respirações, na inalação, transição para o curdo, a muca, passe para o alto. Exale novamente em lado, a muca. Sinta alongar toda a sua coluna. Inalando o pé esquerdo à frente. Inalando, baixo quadril. Na exalação, os dois pés irão à frente. Paralelos, mãos ao lado dos pés, alo ou no seu limite. Inalando, estende. Inalando, volta, descer. Mudamos a sequência de Surya Namaskar para a postura do guerreiro. Guerreiro dois. Primeiramente, alinhe. Mantendo os pés alinhados. O pé esquerdo à frente. Na linha reta, bem no centro do pé. Direito, atrás. Mantendo os braços alinhados. Tórax expandido. joelho, tornozeiro esquerdo, alinhados. Respire profundo. Exale, fazendo extensão lateral. Observe que os pés pertos se mantêm no mesmo ângulo. A única mudança ocorre no ângulo da coluna inclinada neste momento. levando a visão para as mãos, no caso, a sua mão direita. exale, levando as duas mãos, voltando no corredor. na exalação, novamente, Adho Mukha. Estende a coluna, mantendo o encaixe das escápulas. Inhalou. Inhalou. Ulva Mukha. Exalou. Retorne. Adho Mukha. Sempre trabalhando, alongando as duas pernas. Alternando flexão e extensão dos joelhos. Leva o pé direito à frente. Apoiou o pé esquerdo de lado, alinhando o pé direito, o pé esquerdo bem no centro. Os braços paralelos, abertura, corredor dois. Exale e desce no seu limite, mantendo o tórax expandido. Abdomen levemente contraído, respira profundo. Exala, apoia o cotovelo, joelho e extensão lateral. A força está centrada no ponto Kanda, no abdômen. Exala, apoiando as duas mãos. Adho Mukha. Na exalação, os dois pés atrás. Mais uma extensão da coluna. Alternando flexão dos joelhos. Inhala, transição para o corpo Mukha. Exala, volta em lado Mukha. Transição dos dois pés à frente. Transição dos dois pés à frente. Exalação. Inalação. Sobe e estende os braços. Retorna. Voltou aí. Outro do Mukha. Adho Mukha. Pé direito à frente. Vrana Vrasana. Um. Guerreiro um. Mantendo a perna direita à frente. O ângulo dos pés ainda é o mesmo que o Guerreiro dois. Sempre mantendo o pé que está à frente em uma linha reta no meio do pé que fica atrás. Observe, então, nessa sequência que estamos combinando o Surya Namaskar com variações de Virabhadrasana. O que nos dá a ideia de um Vinyasa, Krama. Novamente, Adho Mukha. Adho Mukha. Adho Mukha. Encerrando esta série. Exala completo na inalação. Eleve os braços. Adho Mukha. Adho Mukha. Adho Mukha. Adho Mukha. Adho Mukha. Namaskar